Olá pessoal, tudo bom com vocês com mais uma receitinha? Olha que delícia! Hoje eu vou ensinar para vocês uma salada de repolho agridoce e quem me pediu essa receita foi a Maria Oliveira. Ela deixou aqui nos comentários pedindo essa receitinha. Beijo Maria! E é uma sugestão para vocês fazerem agora no Natal e no Ano Novo. Fica perfeita! Então vamos acompanhar a nossa receita de hoje feita com muito carinho para vocês. E para nossa receita vocês vão precisar de duas maçãs em peso a 170 gramas e vamos ralar no ralador na parte mais grossa. As duas maçãs já raladinhas vamos espremer caldo de um limão médio. E a função do limão não é só temperar a salada e não deixar oxidar aqui a maçã, não deixá-la escura. Vou espremer a outra metade. Se você utilizar um limão pequeno, você pode colocar duas unidades. E agora é só dar uma misturadinha espalhando bem esse caldo de limão em toda a maçã. E agora vamos adicionar meio repolho cortado bem fininho. Aqui eu tenho 360 gramas. Uma cenoura ralada, 130 gramas. Como a nossa salada é agridoce, vamos colocar 200 gramas de uva passa. Agora chegou a temporada da uva passa, né? Eu amo bastante. Por enquanto vamos misturar esses ingredientes, para depois nós adicionarmos o restante. E tudo bem misturadinho. Agora vamos acrescentar meia caixinha de creme de leite. Essa caixinha é de 200 gramas, então coloque 100 gramas. Adicione 360 gramas de maionese e esses dois ingredientes que vai dar cremosidade na nossa salada. Vou colocar uma colher de sopa de azeite, que dá um sabor todo especial. O sal é a gosto, mas aqui eu vou colocar meia colher de sobremesa rasa de sal. Uma colher de sopa de salsinha bem picadinha. E agora é só misturar tudo muito bem. São apenas esses ingredientes, pessoal. Vocês viram que facilidade que é fazer essa receita. Salada prontinha. Agora eu vou colocar aqui bem de partinho para vocês verem. Olha só que deliciosa que ficou. E linda também, né? Agora eu vou colocar no pratinho para vocês verem a cremosidade dessa receita. E agora chegou aquela hora deliciosa. Hora de experimentar. Olha isso, pessoal. Hum! Pode fazer aí que você vai arrasar nas festas de final de ano. Hum! Que delícia! Fica muito saborosa. Hum! Fica perfeita, pessoal. Eu adoro esse saborzinho agridoce. Fica muito bom mesmo. Hum! Hum! Mais um pouquinho. Hum! Repolho fica bem crocante. Fica deliciosa mesmo. E se vocês gostaram da nossa receita de hoje, não se esqueça de compartilhar, se inscrever, dê um like e deixe aqui nos comentários. Um beijo, fique com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!